Vamos preparar essa receitinha? Olha, é uma panqueca, mas panqueca é uma coisa simples, né? Te rola, coloca o recheio e deixa lá na mesa. Não, essa daqui vai ser uma lasanha de panqueca. Aí você tem a opção de servir como uma panqueca simples ou dessa forma aí. Olha só! Surgindo aí na sua tela então, lasanha de panqueca. Os ingredientes para a massa da panqueca são dois ovos, duas xícaras de leite, um copo de água, dois copos de farinha de trigo, é sem fermento, tá gente? E uma colher de chá de sal. Para o molho branco, duas colheres de manteiga, duas colheres de farinha de trigo, 500 ml de leite, uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, noz moscada a gosto. Pode usar as duas ou pode usar só uma também, tá gente? Da pimenta do reino e da noz moscada. E uma caixinha de creme de leite. Pronto! Agora você vai preparar a carne moída. Se não tiver uma carne moída pronta, a gente te sugere essa daí, ó. 400 gramas de carne moída, uma cebola, dois dentes de alho, uma cenoura. Aí usa um pouquinho de molho de tomate, quatro colheres ali, né? Pimenta e páprica a gosto, para dar uma cor bonita também. Uma xícara de chá de água quente para cozinhar a cenoura, tá gente? E aí tem ali queijo, mussarela ralado, que vai para o recheio. E também a gente vai colocar por cima para gratinar. Combinado assim? Vou colocar aqui um pouco de leite. Vou deixar um pouquinho aqui, porque aí depende, dependendo da marca, da farinha de trigo, tá? Isso pode interferir para deixar ela mais líquida ou menos líquida. Vamos lá? Vou colocar os ovos, tudo junto mesmo. Massinha de panqueca, beleza, para você fazer na sua casa, independente ali do recheio, tá? Dei uma batidinha aqui logo no ovo, tá? Lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, tá meu povo? Vou colocar logo o sal, puxar aqui o fundinho dele e acrescentar a farinha de trigo. E aí eu vou acrescentando aos poucos ali a água e o leite. Opa! Farinha de trigo sem bagunça não existe, né? Aí coloquei aqui, vou colocar a metade, dá uma leve batida, uma batida rápida, vou colocar o restante, tá? A gente está preparando lasanha de panqueca, ótima alternativa para o seu fim de semana, para você fazer na sua casa. Ó, dei uma batida rápida para dar uma misturada logo na metade e aí vou misturar o restante. Mica, não tem liquidificador, eu posso fazer na mão? Pode, aí você que escolhe, tá? Ficou mais grossinha? Vem com a água. Chegando a consistência certa. Vou dar uma raspadinha nas bordas e acrescentar o restante da água, tá? Para tirar a farinha de trigo, ficou preso aqui. Aí a gente vai tirando para bater todo. Que horas são agora? 4 horas e 28 minutinhos. Tem muita gente participando com a gente pelo WhatsApp e também pelo nosso Facebook, meu povo. Pelo YouTube também. Um beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho por estar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente traz informações, inclusive, de um acidente que aconteceu com o famoso, tá? A gente já te passa as informações. Prontinho. Está batido. Vamos lá tirar aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá para colocar... Deixa eu pegar aqui a minha tigelinha. Para colocar o nosso líquido e a gente ir para o preparo da panqueca. Coloquei aqui. Deixa eu pegar a minha espátula. Tirar tudo. Aí na sua casa, se você preparar aqui, dá bastante panqueca. Agora, tem uma dica para você, tá? Você presta atenção. Não sei como é a sua frigideira na sua casa. Isso aqui é uma frigideira específica para panqueca. Se você não tem uma dessas, você pode usar a sua frigideira tradicional, contanto que ela seja assim, ó. Que ela seja antiaderente para ficar mais fácil o trabalho para você. Não vai colar. Essa daqui, se ela estiver bem novinha, você não precisa nem passar nada. Ficou inseguro? Passa, tá? Um pouquinho só de manteiga e vou colocá-la no fogo. O importante é que, se você for transformar a sua panqueca em lasanha, você tem que ter um refratário que seja mais ou menos do tamanho da sua frigideira. Para você não precisar cortar as panquecas para acumular elas uma em cima da outra, tá? Aqui, ó. Porque essa massinha já vai ser a massa da sua lasanha. Você não vai usar macarrão na sua lasanha e vai usar aqui, no caso, a frigideira. Ó. Deixa eu mandar um beijo para a Francinha de Piracicaba, São Paulo, gente. Ô, meu Deus do céu. Beijo para você, meu. Ó, aí você vem aqui, distribui aqui e aí vai passeando aqui com o líquido, ó. Para ela ficar do tamanho da minha frigideira, tá? Eu coloco com fogo bem baixinho, tá, gente? Sem pressa. Geralmente, a primeira, ela não dá muito certo. Na segunda, você vai pegando a manha da sua frigideira e a massa também vai ganhando a consistência. Uma concha medida dessa daqui vai certinho. Ó, vim aqui, fiz o giro da panqueca aqui no fundo da nossa frigideira. A segunda panqueca. Olha, como a segunda é sempre, a partir da primeira, a primeira você faz ali, dá o ajuste e aí ela já vem aqui, já temos a segunda panqueca e aí você vai fazendo, tá? Para você preparar ali a sua lasanha de panqueca, você vai precisar de pelo menos seis panquecas, cada, né? No cozimento da carne não é legal. Óleo. Vou começar com a cebola e depois eu vou acrescentar o nosso alho, tá? Cebola na panela. Por que que eu acrescento o alho só depois? Porque o alho rapidinho, ele entra naquele processo que começa a ficar torrado demais e traz um pouquinho de gosto de queimado para a sua receita. Aí não é legal, né? Coloquei aqui a cebola. Eu não quero que ela dê aquela refogada para mudar de cor, não, porque ela vai dar sabor para a nossa carne. Venho com o alho. Já misturo os dois aqui. E aí, quando esse alho começa a soltar perfume, começa a soltar ali parte do sabor, aí eu acrescento aqui, no caso, a minha carne moída, tá? Um beijo para a Yara, do Lírio do Vale, é? Olha só! Um beijo para você, Yara. Ó, coloquei aqui, vou soltando assim, para que ela primeiro pegue esse sabor aqui da cebola. Mica, não tem nada, nem sal nessa carne não, tá, gente? Ó, para ela pegar bastante o sabor, porque senão, quando eu vou acrescentando muito líquido aqui, junto com essa carne, ou ela solta, se ela tiver que soltar líquido, ela solta aqui e já recebe esse sabor aqui. Senão, o que que acontece? É aquela carne que fica sem sabor dentro. Eu acho ruim, entendeu? Então, se eu vou fazer assim na hora, estou com pressa, eu acabo fazendo dessa forma aqui que você está vendo. Na minha casa, eu também faço assim, quando eu quero uma carne moída sequinha, ou ela só com batatinha ali. Ó, coloquei. Está começando ali a mudar de cor. Aí, eu posso ir acrescentando aqui. Vou colocar uma pimentinha do reino. Né? A acrescentar pode ser uma pátrica ou um colorau, você escolhe o que você tem. Vou dizer para vocês que a pátrica defumada, ela dá um sabor incrível, vale muito a pena você comprar nesses empórios, assim. Um pouquinho, pelo menos, para experimentar, porque nos empórios você pode comprar em quantidade bem pequenininha, né? Vale muito a pena e sai muito mais barato também. A gente tem vários empórios, inclusive lá no centro, ali próximo do nosso mercado, dentro do mercado, na entrada também, tem empórios. E é muito legal para a gente experimentar sabores diferentes. Ó, vou colocar o restante, porque acho que ela vai ajudar a dar uma cor, já que o nosso molho de tomate, que a gente vai usar, é pouquinho, tá? Não pode ficar molhado demais, porque a gente ainda tem aqui o molho branco, que a gente vai colocar na nossa lasanha para misturar. É bom que agrada todo mundo, quem gosta do molho branco, quem gosta do molho vermelho. Refoguei a carne, vou acrescentar aqui um pouco do molho de tomate. Esse molho de tomate, já tem sabor, já tem sal, né? Já tem, inclusive, ó, pedacinhos, porque você compra, pode vir no sabor de sal, o sabor que você quiser, de azeitona. Então ele já vai agregar sabor também na nossa carne. Não coloquei o sal ainda, porque eu vou acertar o sal depois. Menina, essa cenoura fica muito gostosa, não fica gosto da carne e o da cenoura, outro sabor. Coloquei aí. Gente, essa carminha aqui, você pode fazer até com batatinha e cenoura, aqui, ó. Aí, você vai deixando cozinhar, acrescentando pouquinho de água e tampando. Por quê? Porque ela vai ficando recheada de sabor. Para a gente poder colocar aqui o nosso molho branco no fogo. Se não sabe, muito simples, muito fácil. A gente ensina um pouquinho de farinha de trigo, já vai te ajudar. Leite e farinha de trigo, e aí você vai acrescentando. Primeiro, começando aqui com a manteiga. E a farinha de trigo. Manteiga, derrete nesse fundo. E você já vem para dar uma fritadinha nessa farinha de trigo, tá, gente? A gente está usando só farinha de trigo, sem fermento. Coloquei aqui. Dou uma mexida. E deixo isso dar uma fritada aqui. Porque é para não ficar com gosto de farinha de trigo ali, ó. Mexe, mexe, mexe. Molhinho branco, a gente está preparando para a nossa lasanha. Se você quisesse fazer só com carne moída e queijo, também ia. Pode fazer com frango, você pode incrementar. Acho que o frango não combina você colocar ali, no caso, o molho vermelho, tá? Aí você vai só de molho branco mesmo. Ó, dei uma mexida aqui e vou acrescentando. Acho que esse leite, Maria, vai me dar um susto aqui nesse copo. Mas vamos acrescentando assim devagar. Aqui. Obrigada. Isso, melhor. Aí, ó, acrescentei e vou colocando o leite aqui. Já te deu a dica, se o molho branco ficar empelotadinho, nada de desespero. Você pode passar ele numa peneira. Tem sempre uma alternativa. Bater com o fuê. Ó, misturando aqui. E para o molho branco, eu não gostava de molho branco, gente. Porque eu achava que sempre ficava um pouco com gosto de leite, um pouco... O que você pode fazer? Utilizar a pimenta do reino ou a noz moscada, tá? Tem gente que usa os dois, mas é necessário só um. Já vai tirar o sabor ali que você tem. Vai precisar de um pouquinho mais de leite, Maria. Você pega pra gente? Se você conseguir passar o do copo pra cá, é melhor. Pra gente colocar aqui pra não cair fora. Derramar fora. Vou baixar o forro. Enquanto isso, ó. Vai dissolvendo aqui. Se tiver um fuê, muito melhor nesse momento aqui, tá? Porque aí você mexe com o fuê. Já vai ali desfazendo qualquer pelotinha, qualquer empelotada que tiver. Ó. Vou derramando aqui o restante do leite. Obrigada, Maria. Esse fuê é tão bonitinho, né? O fuê da barba. Aqui. Agora, a gente só vai deixar ganhar consistência. Eu vou colocar toda, porque dissolveu tudo, tá vendo? Vou acrescentar logo um pouquinho do sal. Olha o sal aqui, fica todo pedradinho. Um pouquinho logo da minha noz moscada, que pode ser também pimenta do reino, ou pode ser as duas, se você gostar. E vou deixar o creme de leite pra acrescentar daqui a pouquinho, tá? Ainda vou colocar molho branco em cima dela. Então tem que estar nesse ponto aqui que você tá vendo, ó. Sem muito caldo, tá? Mexi aqui e já vou transferir ela pra um refratário. Pra eu começar aqui a montagem. Vem pra cá comigo. Colocar aqui. Ó. Tem que estar mais pra sequinha, tá? Coloquei aqui e já vou começar a montagem da minha lasanha de panqueca. Primeira panqueca. Tô colocando a parte, ó, que ficou pra cima da panqueca, que eu não virei, pra baixo, tá? Porque senão essa daqui, ó, já vai encostar no fundo. Quando for pro forno, já fica mais queimadinha. Vou pegar aqui. Eita que tá fumaçando. Aí você vai alternando, tá? Você vai colocar aqui carne moída. E aí, já venho aqui com o queijo branco. Chega pra cá, Maria. Fica aqui com a gente. Pode ficar aqui na cozinha. Vem pra cá me fazer companhia. Maria tá de aliança, eu não tô entendendo. Que ela entregando, né? Eu tô entendendo. Se é uma aliança, eu acho na mão da Maria. Não dou nem o direito de resposta, né? Eu já falo. Ó, molho branco. Mão pra trás, Maria. Ó, molho branco. E aí, venho com o queijinho ralado aqui. Deixa eu soltar, porque ele ficou aqui. O que você pode fazer? Esse aqui é queijo mussarela. Mica, posso usar de fatia mesmo? Pode. Ou então você pega a fatia, enrola e corta. Que ele fica de tirinha assim. Ó, coloquei aqui. Um pouquinho pra dar uma liga. E já venho pro próximo, tá? Mais uma panquequinha. Criança que gosta de panqueca, vai amar também. Uma lasanha de panqueca. Ai, dá pra fazer isso daqui, sabe? Como Maria, que eu pensei doce. Não dá pra fazer assim? Uma torta de panqueca, faz. E aí, coloca aqui, ó. Doce de leite, aquela, né? Doce de leite com coco. Foi abada. Aqui eu vou repetindo tudo, tá, gente? Oi, meu diretor. Vamos fazer o seguinte? Vou repetir aqui, ó. Carne moída um pouquinho. Aí, venho com molhinho branco por cima. Sempre nessa ordem, tá? Molhinho branco e queijo e mais panqueca. E assim vai até preencher toda a sua forno. A última é uma massa de panqueca, creme branco só. E aí, o queijinho pra ir pro forno pra gratinar, tá? Vambora! Olha, tô me sentindo honrado. Todo mundo interessado em abrir o forno, menina. Aí, você deixa lá uns 15, 20 minutinhos até chegar, ficar com aquela cara boa que você gosta. E aí, já tá com a cara boa aqui. Aqui, a gente tem uma que já tá pronta. Vou fazer uma receita, porque não tem em casa o ingrediente. Vamos. A Rupia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Eu fazia uma delícia de São João pra gente. Ai, delícia de São João, uma delícia de São João, uma delícia de Música, viu? Que delícia, meu povo! Ele gritou!